Olá, muito boa tarde a você. Começa agora o Assembleia em Foco, primeira edição. O resumo dos últimos dias no parlamento maranhense. Projeto de lei pretende regularizar esportes eletrônicos no Maranhão. Saúde bucal foi tema de palestras na creche escola Sementinha. E veja também os avanços em torno do piso nacional para os profissionais de enfermagem. O Assembleia em Foco, primeira edição, está começando. Semana iniciando e o parlamento maranhense já tem em sua programação algumas agendas pré-definidas. Audiência pública, os trabalhos das comissões e sessões plenárias. O repórter Joelson Braga tem os detalhes. Olá, Joelson. Muito boa tarde. O que esperar dos próximos dias na Assembleia Legislativa? Ok, Ronald. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos assistem. E esta é uma daquelas semanas com muitas atividades aqui no parlamento estadual maranhense. Hoje é tarde, daqui a pouquinho tem reunião da Comissão de Prevenção às Drogas. O evento será realizado aqui no plenarinho. E às 16 horas e 30 minutos tem início a reunião dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, lá na sala das comissões, aqui na sede do Poder Legislativo Estadual. Terça-feira e quarta teremos um curso de planejamento da contratação, aqui também na Assembleia Legislativa. Ainda na terça-feira, 8 da manhã, temos reunião da Comissão de Meio Ambiente e audiência pública para tratar sobre o uso de medicamentos à base do canabidiol. Na quarta-feira, teremos reunião da Comissão de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia. Já na quinta-feira, teremos uma sessão solene aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde a senhora Maria Luísa Ribeiro Martins irá receber o título de cidadã maranhense. A iniciativa é do deputado Neto Evangelista. E, claro, de terça a quinta-feira, teremos as sessões ordinárias aqui na Assembleia Legislativa, sempre com início previsto para as 9 horas e 30 minutos, e, claro, com cobertura, transmissão ao vivo da TV Assembleia. Esta, portanto, é a agenda da semana aqui na Assembleia Legislativa, Ronald. Uma excelente tarde para você e para quem nos está assistindo. Obrigado, Joel. Se a gente for acompanhar agora uma reportagem que traz as informações sobre as últimas movimentações aqui no Palácio, o Manuel Beckmann, acompanhe. As ações de enfrentamento às chuvas no Estado, o Dia dos Povos Indígenas e a violência nas escolas foram alguns dos temas debatidos pelos deputados estaduais em sessão na semana passada. Na ordem do dia, o destaque para aprovação da medida provisória de autoria do Poder Executivo e dispõe sobre o reajuste salarial para os professores do Magistério da Educação Básica. O governo do Estado apresentou uma primeira proposta, uma segunda proposta, e, efetivamente, chegou a 11%, parcelado em duas vezes e garantindo aos professores todos os benefícios, as gratificações, sem nenhuma alteração. A semana também foi marcada por reuniões das comissões permanentes. Destaque para a reunião conjunta entre as comissões de obras e meio ambiente que discutiu o fenômeno da Vó Soroca em Buriticupu. São fenômenos erosivos com profundidade nas suas consequências, que desalojando centenas de pessoas, colocando em risco a vida das pessoas, criando um impacto negativo economicamente e também criando um impacto ambiental de amplitude grande, porque envolve toda a bacia do Rio Pindaré. A Frente Parlamentar de Combate à Pobreza no Maranhão realizou o primeiro encontro para discutir os fatores que provocam a pobreza no Estado e ações e políticas públicas que possam reduzir e combater os índices negativos. A criação da Frente é uma iniciativa do deputado Arnaldo Melo e conta com a participação de outros oito parlamentares. Nós, deputados, como representantes do povo, nos sentimos na obrigação de procurar estudar, buscar informações através dos institutos, das secretarias de Estado, dos ministérios, para nós fazermos um retrato, um retrato fiel, num relatório que possa a Assembleia Legislativa, em nome de todos os deputados, inclusive com o apoio da presidente Irassema, nós pudermos contribuir com o governo do Estado e contribuir principalmente com a população. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Irassema Vale, também teve uma agenda intensa. No início da semana, ao lado dos colegas parlamentares, participou de um café da manhã com representantes do SEBRAE e da classe empresarial do Estado para discutir desenvolvimento sustentável no Maranhão. Muita disposição de promover esse debate, de promover essa discussão no Estado. Nós temos um momento único com um governador que é empreendedor, que está interessado em alavancar, em desenvolver a economia do Estado. Não é à toa que ele foi à China para trazer investimentos para o Maranhão. E aqui, graças a Deus, a Casa conta com 42 deputados, também cada um nas suas bases, tentando fazer o Maranhão avançar, o Maranhão melhorar. E é essa discussão que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Já na quinta-feira, acompanhou o governador Carlos Brandão na entrega de 18 viaturas à Guarda Civil de 13 municípios. A chefe do Legislativo também prestigiou a abertura da Copa do Mundo de Robótica, realizada na capital maranhense. Além de participar da reinauguração do restaurante da Assembleia Legislativa, que atende servidores, deputados e visitantes do Parlamento. E o governo do Maranhão realizou o evento na manhã de hoje para fazer um balanço sobre os primeiros 100 dias de atividades e aproveitou para anunciar novas metas para o Maranhão. Várias autoridades participaram do encontro. Segundo o Poder Executivo Estadual, 300 obras já foram concluídas. A Assembleia Legislativa foi representada pela presidente da Casa, a deputada Iracema Vale. Você vai acompanhar a reportagem completa sobre o evento no Assembleia em Foco, segunda edição, a partir das seis da tarde. No Maranhão, deputados têm repercutido a importância de ações que possam valorizar os profissionais de enfermagem. Em Brasília, essa pauta avançou nos últimos dias após o presidente da República ter assinado o projeto que estabelece o piso salarial das categorias. O presidente Lula assinou o projeto de lei que trata do piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta deve ser analisada pelo Congresso Nacional, mas já representa um avanço nas reivindicações dos profissionais da enfermagem em todo o país. Os profissionais da enfermagem receberam com muita alegria e esperançosos. Após a assinatura do PLN pelo presidente da República, nós temos a certeza de que esse piso salarial será uma realidade nos contra-cheques dos profissionais da enfermagem, não só do Maranhão, mas de todo o Brasil. Para o aumento do piso salarial da enfermagem, será destinado no Orçamento da União o valor de R$ 7,3 bilhões para apoiar nas despesas de estados e municípios. A lei nº 14.434 de 2022 define que o piso salarial dos enfermeiros contratados sob o regime CLT será de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem devem receber 70% desse valor, R$ 3.325,00, e os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50%, no valor de R$ 2.375,00. O projeto de lei do governo federal repercutiu na Assembleia Legislativa do Maranhão. Os deputados estaduais Carlos Lula e Welton do Curso destacaram na tribuna a importância da iniciativa do governo federal que estabelece o piso da enfermagem. Foi estabelecido o piso tanto para enfermeiros quanto para técnicos de enfermagem, quanto para parteiras, importante, e para auxiliar de enfermagem. São mais de R$ 7 bilhões que serão aportados na economia, R$ 7 bilhões de ajuda e de auxílio do governo federal aos municípios e aos estados, ajudando, de fato, os servidores da saúde. Ontem, o presidente Lula assinou o projeto de lei, já para encaminhar para o Congresso, para que fosse ser aprovado, os recursos para a destinação do pagamento do piso salarial para os enfermeiros do Estado do Maranhão, do Brasil, e que passaram por um momento muito difícil na pandemia e que muitos não reconhecem. Mas os verdadeiros heróis do Brasil são os nossos profissionais da saúde. Então, nosso respeito aos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiras. Então, um grande dia, um grande momento. Parabéns a todos os enfermeiros. Vitória da enfermagem. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre o empreendedorismo feito pelas mulheres negras. Você vai ver ainda a saúde bucal como tema de palestras na creche escola Sementinha. A gente volta já. No Brasil, mais da metade da população é formada por mulheres. A maioria dos brasileiros também é negra. Mas, infelizmente, empreender nesse país ainda é um enorme desafio para as mulheres negras, que buscam o empoderamento feminino com muito esforço, dedicação e tendo que atropelar barreiras. Daniela é a dona da coroa de Miss Maranhão 2022. Dona de uma beleza que já foi alvo de preconceitos. Mas a estudante, modelo, superou os desafios e no ano passado foi reconhecida como a mulher mais bonita do estado. Eu passei por várias situações onde pessoas me diminuíam por eu ser negra, não acreditavam que eu pudesse ganhar o concurso. Eu ouvi isso de algumas pessoas dentro do concurso de que não dava para eu ganhar por conta da minha cor e do meu cabelo. Eu sofri racismo também fora do concurso por conta de eu ser modelo. E eu tive que entrar com processo contra uma pessoa porque simplesmente eu não poderia, hipoteticamente, conseguir ser minha espaço de lumear e participar do ambiente que eu estava. O empoderamento que Daniela esbanja é fruto de muita luta das mulheres negras, que romperam as barreiras do preconceito e conquistaram por direito seus espaços nas mais diferentes vertentes da sociedade. Crisiele Muniz nasceu em um bairro de periferia de São Luís. Foi estudante de escola pública. Entrou para o movimento estudantil, adentrou o cenário político, formou-se em direito, ocupou diferentes cargos no serviço público. Hoje, aos 31 anos de idade, é diretora-geral dos Institutos Estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, os IEMAS. Para ela, uma mulher negra, de origem pobre, ocupar os espaços de poder representa um grande avanço na política de igualdade de gênero, de classe e, especialmente, de igualdade racial. Falar sobre esse empoderamento das mulheres, onde nós vivemos no Estado, que a maioria da população é formada por mulheres e por pessoas negras, a gente ainda tem muito o que lutar por essa representatividade que nós queremos dentro da ocupação dos espaços de decisão. Nós sabemos que esses espaços, eles são importantes, porque é nesses espaços que a vida de milhares de pessoas são decididas, principalmente a vida de pessoas negras. Dados do IBGE mostram que o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 51,1% de mulheres e 54% da população do país é negra. Diante da realidade, como em um país predominantemente feminino e negro, pode ainda haver tanto preconceito com gênero e raça. A assistente social Creuza Mar de Pinho já foi vítima de discriminações, por ser mulher, por ser negra, mas seguiu em frente e entrou na luta pelo fim do preconceito e pela valorização da mulher negra em diversos movimentos sociais. A igualdade continua em pauta na vida de Creuza Mar, agora como secretária estadual adjunta de direitos humanos e participação popular no Maranhão. Então, a gente tem muitas referências hoje, como Angela David, como Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, várias feministas negras que vêm, de forma acadêmica, inclusive, incentivando essa luta nossa para que a gente possa ocupar esses espaços de poder e decisão. Então, nós já somos herdeiras de gerações anteriores a nós. Maria Firmina dos Reis é uma referência nossa, Maria Aragão, de Mulheres Negras do Maranhão. Então, muitas vieram antes de nós para que hoje nós estivéssemos aqui nesse espaço e com essa concepção de que nosso espaço vem de longe e que nós temos a obrigação e o dever de dar continuidade a essas lutas para que a gente possa garantir esses espaços para o presente, mas, sobretudo, para a futura geração. Daniele, Criscieli e Creuza Mar são apenas alguns dos milhares de exemplos de mulheres brasileiras negras, hoje empoderadas, mas que continuam na luta por direitos. em um movimento individual ou coletivo, pelo bem de todas. A gente poder utilizar desses espaços para que, de fato, a gente consiga mudar as nossas realidades, para que as políticas públicas possam mudar a vida de outras pessoas, porque só através da política pública, só através de dar dignidade para as pessoas, que a gente consegue mudar a sociedade que nós vivemos. Esses espaços do movimento social é uma base para que a gente possa adquirir o processo de consciência. Primeiro porque a gente nunca nasce negra, a gente se torna negra a partir das lutas, a partir dos desafios que são postos para a gente, e muito menos feminista, mas é importante ser feminista negra nesse espaço para que a gente possa avançar cada vez mais. A partir de hoje, as perícias médicas que foram agendadas para a Agência da Previdência Social do Parque Bom Menino passarão a ser realizadas na gerência executiva do NSS, que fica na Avenida dos Holandeses, próximo ao Shopping Bronto Móvel. É importante reforçar que a mudança vale apenas para os casos de perícias médicas. Datas e horários permanecem os mesmos. Mantida pelo GEDEMA, grupo de esposas de deputados do Maranhão, a Cresce Escola Sementinha realizou rodada de palestras voltadas para os cuidados com a saúde bucal dos estudantes. A garotada ficou atenta às informações dadas pelos especialistas do setor de odontologia. A boca é a porta de entrada para a saúde do corpo. Foi este ensinamento que os alunos da Cresce Escola Sementinha vieram reforçar. Com olhares atentos e muito participativos, a turminha prestava atenção a tudo que o dentista explicava. Pela saúde bucal, podemos evitar vários transtornos que podem acontecer no decorrer da vida de uma criança. Doenças, evitar perdas dentárias precoces. E tudo isso vai estimular a autoestima da criança no decorrer da sua vida, no decorrer do seu crescimento. O ideal é ter hábitos saudáveis de prevenção bucal, uma vez que uma manutenção constante da higiene oral é muito mais eficiente que procurar ajuda profissional só quando há dores e doenças mais avançadas. Por isso, a preocupação da direção da escola. Trazer este ano, mais uma vez, a ação da higiene bucal em parceria ao setor médico, a DSMO, que hoje vem falar um pouquinho sobre os cuidados, a importância de uma boa escovação e fazer a aplicação de flúor também, que é algo importante. Porque, afinal de contas, uma criança, para estudar bem, para ficar bela, precisa estar bem com a saúde. O Miguel participou muito. E, como se fala, ele veio com a lição na ponta da língua. Eu escovo meu dente todo dia. E aí eu escovo meu dente para sempre. Meus pais pedem. Um sorriso saudável com certeza é resultado de uma pessoa esforçada e que sempre lembra de escovar os dentes. Isso requer disciplina e cuidados adequados para realizar todos os procedimentos de maneira correta, como lembra a diretora de Junta de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa. A saúde bucal é de extrema importância na infância. Essas crianças chegam aqui, tudo o que elas aprendem aqui, elas te levam para casa. Então, de uma certa forma, a gente não só abrange as crianças, como também a gente abrange seus pais, seus familiares. Então, é importante entender que a saúde começa pela boca. Então, se você não tem saúde bucal, você não tem saúde no restante do corpo. Então, é muito importante a gente estar introduzindo isso na vida das nossas crianças. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os destaques do site da Assembleia Legislativa. E mais uns detalhes sobre um projeto que pretende regulamentar a prática de esportes eletrônicos no Maranhão. A Assembleia Foco volta já. Hora de ficar por dentro dos destaques do site oficial da Assembleia Legislativa. O jornalista Josimar Melo tem as informações. Conta para a gente, Josimar. Muito boa tarde. Boa tarde, Ronald. E a todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição. Vamos aos destaques do portal da Assembleia desta segunda-feira. Deputado Zé Inácio destaca a vitória dos enfermeiros com a garantia do piso salarial da categoria. O parlamentar parabenizou os profissionais pela importante vitória e relembrou o apoio que deu à categoria aqui no estado do Maranhão. Indicação do deputado Aloysio Santos solicita a instalação do campus da UEMA em Chapadinha. O parlamentar falou que o campus da UEMA em Chapadinha vai desenvolver toda a região. Escola do Legislativo avalia positivamente a realização do curso sobre lei geral de proteção de dados. Relembrando que a Escola do Legislativo aqui da Alema oferece cursos tanto para servidores quanto para o público em geral. Para acompanhar essas e outras reportagens, acesse al.ma.leg.br. Com você, Ronald. Valeu, Josimar. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde iniciou amanhã de hoje um drive-to para fortalecer as campanhas de vacinação contra a influenza e a Covid-19. Os imunizantes estão sendo aplicados no Parque do Rangedor entre as 8h da manhã e as 4h da tarde em São Luís. A ação faz parte da campanha Vacina para Todos. Para receber o atendimento, é necessário levar documento oficial com foto e carteira de vacinação. O mundo dos games é um grande universo que já invadiu o Maranhão de maneira cada vez mais organizada. Tanto que já tramita na Assembleia Legislativa um projeto que tem como objetivo regulamentar a prática desses esportes eletrônicos no Estado. A iniciativa do PL é de autoria do deputado Fernando Bright. Olhar concentrado na tela e agilidade nas mãos para não perder o time de nenhuma jogada. Hugo é administrador, mas desde 2013 também trabalha com esportes eletrônicos, inclusive organizando grandes eventos no Estado. Essa minha paixão pelos esportes começou desde a minha adolescência, na década de 90, com o Super Nintendo, o Playstation. Eu jogava ali, eu tinha os videogames, fui jogando, desde futebol digital, FIFA, na época era outro nome, o Inelev também. Então, nesse momento, sendo um usuário de jogos ali, um atleta, fui criando essa paixão pelos jogos eletrônicos. E em 2013, vendo o tamanho que estava tomando essa proporção, que estava crescendo, e tinha essa possibilidade de profissionalização, já estava chegando no Brasil, a gente começou em São Paulo, Rio de Janeiro, eu comecei a investir aqui no Maranhão, nesses eventos, nesses torneios, e fui crescendo cada vez mais. No mundo dos games, existe uma variedade de jogos. Tem os que possibilitam grandes competições, podendo disputar até com jogadores de todo o mundo, em vários gêneros, como os chamados MOBA, Arena de Batalha Multijogador. O mais popular dos MOBA é o jogo League of Legends. Existem ainda os populares em celular, como o Free Fire, o tradicional futebol virtual, e os desenvolvidos apenas para diversão, com muita estratégia, sem necessariamente realizar uma disputa. Para dar mais visibilidade, e ajudar no crescimento desse mercado no Maranhão, tramita na Assembleia Legislativa, um projeto de lei do deputado Fernando Braide, que prevê a regulamentação dos esportes eletrônicos, além de instituir o dia e a semana do esporte eletrônico. Não podemos deixar o nosso Estado ficar para trás. É um mercado que movimentou mais de 5 bilhões de reais aqui no Brasil no ano de 2021, e tem crescido cada vez mais. E não podemos deixar o Maranhão perder essa oportunidade. É mais uma chance para a gente gerar desenvolvimento econômico para o nosso Estado, além de todo o apoio que tem cultural e também da educação. O projeto de lei do deputado Fernando Braide é muito importante para o nosso esporte. Projeto que vai regulamentar, vai reconhecê-lo como esporte. Por quê? Porque assim, com essa regulamentação, ele vai permitir os investimentos do poder público nesse segmento, dando maior visibilidade para o mesmo, e assim atraindo também investimentos do setor privado. Pois hoje, a maior carência dos esportes eletrônicos no nosso Estado é a falta de investimento. Desde as ligas até os times precisam desse investimento para poder crescer e criar um cenário competitivo, um cenário profissional aqui no nosso Estado. Os games deixaram de ser um hobby e viraram profissão há muito tempo. Há os jogadores que participam de eventos e competições e os desenvolvedores que criam jogos dos mais diversos tipos. Para apoiar no desenvolvimento dos jogos no Estado, existe também a Associação de Desenvolvedores, a AMA Games. A gente fez um mapeamento desde 2019, que aponta o crescimento da indústria de jogos no Estado, empresas, desenvolvedores que trabalham de forma individual ou em conjunto, e vários projetos são, inclusive, reconhecidos nacionalmente como produtos de qualidade que estão vendendo e alcançando o mundo inteiro, saindo daqui do Maranhão, os desenvolvedores sem precisar ir para grandes indústrias ou grandes centros. E além do desenvolvimento dos jogos, a AMA Games também contribui para que o mercado no Maranhão continue crescendo. A nossa perspectiva é de que dá para fazer sim, dá para fazer jogos no Maranhão, dá para ganhar dinheiro fazendo jogos no Maranhão, afinal, é um produto que alcança mercados mundiais com muita facilidade. Se você tem um produto de qualidade, você consegue vender ele tanto aqui no Brasil, quanto no Japão, na China, nos Estados Unidos. Muito legal esse projeto. Olha, nesse momento chove forte na região metropolitana em São Luís, estão muito cuidados aí para quem vai enfrentar o trânsito na capital maranhense. O Assembleia em Foco, primeira edição de hoje, fica por aqui. Reveja as nossas reportagens através do site aéreo.ma.leg.br. Tenha uma excelente tarde. Uma ótima semana. Amanhã a gente se encontra. Amém. 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 Amém.